Lá no Pentecoste Algo aconteceu, todos foram cheios do poder de Deus E muitos falavam e não compreendiam que era Deus Línguas foram ouvidas por eles falarem Quando Deus opera ninguém impedirá E hoje nesta noite em línguas estranhas o Senhor vai te usar É o poder de Deus que está aqui no meio da igreja É a labareda que está ardendo em teu coração Quando Ele usa não vá se prender Entregue a mensagem não é de você Não engula fogo porque de você Deus pode requerer É Zé que eu teve uma grande visão E o Senhor pôs sobre ele a sua mão No vale Ele andava, o Senhor perguntava o que é de fazer O Senhor lhe disse, vá profetizar E no mesmo instante eu vou te perguntar Poderão viver esses ossos secos e se levantar? É Deus poderoso faz ressuscitar Morto na igreja vão se levantar E o avivamento nos últimos dias acontecerá É o poder de Deus que está aqui no meio da igreja É a labareda que está ardendo em teu coração Quando Ele usa não vá se prender Entregue a mensagem não é de você Não engula fogo porque de você Deus pode requerer Porque de você Deus pode requerer Não engula fogo porque de você Deus pode requerer Amém